Chegou a hora da entrevista do Neymar, é exclusiva, a primeira desde a coletiva que ele deu ainda na Granja Comari, dois dias depois do fatídico jogo contra a Alemanha. No debate nacional que começou com aquela derrota, o melhor jogador brasileiro ainda tenta entender o que aconteceu, reconhece que a gente perdeu espaço para outras seleções e fala também da vida pessoal. A entrevista foi gravada antes de se saber que o Dunga vai ser o novo técnico da seleção. Neymar, você disse na sua coletiva que a seleção brasileira não jogou como seleção brasileira na Copa. Por quê? Não tem um porquê, porquê jogamos dessa forma, não existe. Jogamos mal, jogamos regular. Que nota mereceu a seleção nessa Copa do Mundo? Eu digo regular uma nota que passa de ano. Um seis, um sete, no máximo. O Neymar nos recebeu na casa da família em Guarujá, no litoral de São Paulo, para onde ele foi quando sofreu a fratura de vértebra no jogo contra a Colômbia, atingido pelo lateral Zúniga, que depois se desculpou. Não vou concordar com o que ele fez. Mas aceitar desculpa, eu aceito numa boa. Porque o movimento que ele fez não é de futebol. Quando eu me machuquei, o Marcelo foi me levantar e eu falei, não, mas peraí, peraí, tá doendo. Aí eu vi o médico falando assim, vou te trocar. Aí eu falei assim, não, não trocar não. Aí eu fui tentar levantar e eu não consegui. O Brasil ainda tinha chance de chegar à final. Neymar, depois que você se machucou, passou pela sua cabeça jogar a final? Depois que eu fiquei sabendo que estava fora da Copa, não. Mas não tentou nenhum milagre, não? Não, não, não tentamos nenhum milagre. Foi em 4 de julho, na última vitória de uma seleção que nunca pareceu muito segura, nem para a torcida, nem para os especialistas. O jogo seguinte contra a Alemanha levantaria de vez o debate sobre o futebol brasileiro. Quais foram os erros da seleção? Foram de tática, de técnica, de preparação, de psicológico? Onde estava o principal erro da seleção? Não, não tinha o principal erro da seleção. Eu sou um cara que eu não entendo, mas de tática. A gente tinha um comandante que era um dos melhores técnicos brasileiros que já teve. Foi acontecer, já passou. Enfim, eu não quero ficar remoendo também essa história de Copa do Mundo que aconteceu. É, mas o momento é de avaliação, de balanço. E muita gente comentou, Neymar, faltou treinar mais e festejar menos. Você concorda? Não, não concordo. A gente sempre treinou. É porque o pessoal que está de fora vê de outra forma. A gente que está dentro sabe o tanto que a gente treinou, o tanto que os treinadores eram cansativos, porque a gente se dedicava ao máximo. Mas onde o Brasil errou, assim, você como profissional, olhando agora? Porque muitos falaram, teve um erro de tática? Não tem, não tem o que falar de erro. Porque se eu começar a falar aqui, eu posso comprometer um ou outro. E eu não quero isso, até porque eu não sou treinador. Eu sou um jogador, eu sou um comandante pelo técnico. O que ele pedia pra gente, a gente tentava fazer da melhor maneira possível. O técnico Luiz Felipe Scolar errou? Se ele errou, depende do que. Eu não digo que ele errou, que ele foi mal no que ele fez, foi mal na escalação. Não, não digo isso. Mas acho que, na minha opinião, eu também escalaria os mesmos 23 que foram pra Copa. Segunda-feira, 14 de julho. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou o desligamento de Filipão e de toda a comissão técnica. As especulações sobre o novo técnico incluíam nomes estrangeiros. Você apoia a ideia de um técnico estrangeiro na seleção brasileira? É difícil. Eu apoiar ou não. Isso não é uma decisão que cabe a mim. Quinta-feira, 17. Um dia depois de gravarmos a entrevista com o Neymar, o novo coordenador da CBF, Gilmar Rinaldi, descartou a vinda de um estrangeiro. Mas avisou que o novo técnico vai buscar informações e métodos usados em outros países. A formação dos nossos jogadores, criticada até pelo coordenador anterior, Carlos Alberto Parreira, também entrou no debate. Parreira disse que a formação dos atletas no Brasil é falha. Você concorda com o Parreira? Concordo. Concordo. Eu acho que em treinamento, em posicionamento, tático, acho que na informação que você passa para o atleta também, que é muito importante. Você tendo informação, você consegue assimilar muito mais coisas do que só o treinamento, faz isso, aquilo. Não, se o cara passar, o porquê que ele está fazendo isso. Você acha que muitas vezes os meninos acabam aprendendo de forma errada? Eu já quase aprendi de forma errada. Teve uma historinha curta com o meu pai, que eu pequenininho, meu pai me contando depois, eu não lembro muito, mas ele contando que a bola veio para a minha perna esquerda. Aí eu pisei na bola, o treinador falou para me pisar e jogar para a direita para chutar, porque eu era destro. E meu pai falou assim, não, não, está errado, pô. A bola foi para a esquerda, chuta de esquerda. Não tem problema, chuta, aprende. Ou até você mudar de direção, você já perdeu muito tempo. E hoje em dia o futebol é questão de segundos. 8 de julho. Toda essa discussão sobre as estruturas do futebol brasileiro foi levantada depois daquele 7x1 da Alemanha na semifinal da Copa. Eu queria estar jogando, estar dentro do campo com meus companheiros. O meu sentimento fica até pior do que o deles, porque eu não estava em campo nem para dar um pique, nem para dar um passo errado, nem para perder um gol. O maior craque brasileiro ainda tenta entender o que está acontecendo. Você fala que não sabe de tática, mas você cumpre o seu papel tático no campo, você sabe o que fazer. Você não tem que entender, eu não sei, mas não entendo. Você sabe das coisas ali. Você não sentiu uma coisa errada enquanto você estava jogando, sentiu? Não, acho que não senti coisa errada que tinha ali. Para mim estava dando tudo certo, mas infelizmente acabamos saindo e perdendo o nosso sonho. O futebol brasileiro está ultrapassado? Ultrapassado? Eu não digo ultrapassado. Acho que está atrás. Está atrás de Alemanha, de Espanha. Estamos atrás. A gente tem que ser homem o suficiente para assumir isso. E agora, mas eu acho que o Brasil, os brasileiros jogadores, é um dos melhores que tem no mundo. Nós estamos atrás, mas aí nós temos o Neymar, nós temos o Davi Luiz, o Thiago Silva, a zaga mais cara do mundo. Nós temos o Marcelo, lateral do Real Madrid, Daniel Alves, lateral do Barcelona. Por que nós estamos atrás? Não sei. Talvez eu não tenha citado o time inteiro, mas por que nós estamos atrás? Não sei. Não sei. Acho que... Não sei, também não sei explicar o por que atrás. Mas eu também me faço essa pergunta, também me faço essa pergunta, por que não ganhamos a Copa do Mundo? Coisas que eu não tenho como explicar. Você acompanhou tudo que rolou na internet, as piadas, as críticas que foram feitas? Dá para rir nessas horas, Neymar? Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes... Enfim, acho que faz parte. Eu acompanhei algumas, algumas eu acho um pouco exagerada. Imagina se o seu filho está vendo isso. Imagina se o meu ver a galera sacaneando ou pegando pesado comigo. Não é legal. A gente tem que parar de pensar que existem famílias atrás do jogador. Você conversou com o Fred, assim? Não só com o Fred, mas com todo mundo. Ele mesmo conversa comigo. Ele fala, eu passei por isso e vou passar por isso de novo. E você, eu tenho 22 anos. Eu sou 8, 9 anos mais novo que ele. Então ele, querendo ou não, ele mais me ajudou do que eu ajudar ele. Ele é um cara experiente. Oi, Neymar. Meu nome é Prisla. A internet trouxe também perguntas para o Neymar feitas no nosso site. Diante da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção e a expectativa de todo o povo brasileiro em cima dos seus gols, você toma para si a responsabilidade da nossa derrota nessa Copa? Grande beijo. Um beijo para você, Prisla Barcelos. Não. Somos 23 jogadores, mais a comissão técnica. Se perde o jogo, perde todo mundo. Perdemos dessa vez e na próxima vamos fazer de tudo para vencer. Muita gente achou que a imagem dos jogadores chorando mostrou que o peso da Copa do Mundo acabou atrapalhando. Pesou? Para mim, não. Nem um pouco. O cara que fala que está chorando só porque não sei o que, está pesado a Copa do Mundo, é porque o cara é leigo. Ele não entende, não sabe o que é estar ali dentro. O sentimento que a gente carrega. A gente está chorando porque é o nosso sonho de criança. Cada jogador que está ali sonhou com isso desde pequenininho. E a gente batalhou muito para chegar até ali. Jogo rápido de perguntas e respostas sobre a Copa. Bola cheia da Copa. Alemanha. Gol mais bonito. De James. Do Japão. Pode pintar goleada. Musa da Copa. Musa da Copa? Minha namorada. E vai ter casamento com a Bruna Marquezine, Neymar? É, nós somos novos ainda. Estamos, ela tem 18, ela completou até 19 agora, eu tenho 22. A gente tem que viver um pouco a vida ainda. Ela te ajudou também durante esse período difícil? Me ajudou, me ajudou. Praticamente 24 horas comigo, né? Eu era até um pouco chato porque... Por quê? É, porque eu ficava com os meus amigos, ficava com todo mundo. E sabe como que é a namorada, né? Gosto de estar toda hora junto. Mas foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse momento. Ela, meus pais, meu filho, meus amigos. Isso foi importante para mim. Aos 22 anos, ele ainda tem muito para ver. Seus óculos, mesmo você é só chame. Ah, só o estilinho. Vamos falar de futuro, Neymar. Rússia, 2018. Muitos dos jogadores que jogaram vão estar com mais idade, assim. Que nomes, assim, vem à tua cabeça que você vê com futuro? O meu? Para jogar. Além do seu. Vai estar velho. Vai estar velho já com 26 anos. Vai estar velho, Abert. Pô, vou fazer de tudo para estar nessa Copa. São quatro anos, né? Três anos e meio, praticamente. Está ali, né? Está. Para estar se preparando. Acho que Lucas, Felipe Coutinho, Bernard, Oscar. Então, somos novos ainda, né? Temos 20, 21. Então, a gente pode chegar muito bem. No dia 5 de agosto, Neymar se reapresenta ao Barcelona. E talvez já possa tirar a cinta e voltar a treinar. Você acha que esse golpe do Zúniga, de uma certa forma, vai provocar em você um cuidado maior? Mesmo que não seja consciente, às vezes eu vou para uma bola e aí posso me machucar novamente? Tem isso? Quando você volta a treinar, sim. Você tem um pouquinho, um certo receio de machucar de novo, de sofrer a pacar no fundo das costas. É a primeira vez. Você tira o pé um pouquinho. No começo, mas é o primeiro mês. Depois, você esquece e vai embora. Vai embora para jogar, entre outros, com o melhor da Copa. O Messi mereceu o prêmio de melhor jogador da Copa? Acho que eu, falando do Messi, porque eu sou muito fã do Messi, pelo jogador, pela pessoa que é. Não sei se eu acho justo ou não. Mas era um dos jogadores que, para mim, estavam concorrendo aos três melhores da Copa. Acho que o Sean Steiger e o Robin também estavam entre os três. Acho que os três, para mim, foram os destaques da Copa. Que lição você tira da Copa? Eu acho que eu tenho que me preparar mais, né? Acho que quem se prepara melhor é o que vence. Se preparar em tudo, em viagem, em hotel, em treinamento, em chuteira, em tudo. Mas então faltou treinar mais para a seleção? Não treinar mais. A gente treinou mais. A gente treinou bastante. Mas às vezes falta alguma coisa, sempre falta algo a mais. A gente tem que achar o que faltou, o que é esse algo a mais. E esse algo a mais, a gente só vai perceber daqui a um mês, dois meses, quando a gente voltar a se encontrar de novo. Então, daqui a quatro anos, se Deus quiser, vou me preparar, vou fazer de tudo para ter mais essa oportunidade. A gente torce por você também, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, tchau.